Juliette começa um trabalho e lá vem outro. Isso ontem. Já hoje a bonita acompanhou o seu namorado nos treinos. E o incentivou muito. E o belo. Deu show de força. A Ju, claro. Fica toda empolgada. Deu até uns gritinhos. Para Kaique, começar novamente o treino. É isso. A Juliette não dá moleza. Mas ela também fez o seu treino. Confira e deixe a sua opinião. E bora conferir esse treino de milhões. Sim, a gata tá sumida. Que a gata já tá se produzindo de novo. Tava provando roupa. Provando roupa de São João. Agora fiz o cabelo e tô fazendo a make. Pra fazer umas fotos. Né, meninos? Parece aí. Bom filho e a casa torna. Só não é um bom filho, mas tudo bem, né? Na internet tudo é perfeito. A gente tem que fazer histórias falando que são coisas positivas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.